Dia 20, fique de olho nessa turma porque as mais loucas aventuras vão começar. I don't speak francês, no capisco, senhor, no capisco. Marcos Pasquim, Débora Seco, Flávia Alessandra, Bruno Garcia, Fernanda Lima, Murilo Benício e Juliana Paz vão fazer você se divertir e se emocionar na nova novela das sete. Dia 20, estreia de Carlos Lombardi, Pé na Jaca.